E chegou ao fim o Caraguata Show, nesse último dia de apresentações em Caraguatatuba. Sucesso, né? Shows pra todo mundo, todos os gêneros. Isso fez com que a família viesse, que o comércio tivesse a oportunidade de vender. As pessoas chegavam às sete pra comer, outras chegavam às nove e outras chegavam às onze da noite. Então, foi muito bom. O Caraguata Show foi um sucesso. Nove apresentações, artistas renomados. Tivemos aí alguns shows com grande destaque, acima de 35 mil pessoas de público na Praça da Cultura. E tudo isso ajudou a aquecer ainda mais o finalzinho de dezembro. O sábado começou com o show do artista de Caraguá, Mano Azul, com muito rap e hip-hop. Ele ressaltou a importância da cultura de rua pela primeira vez em um grande palco na cidade. É uma importância muito grande, né? Por ser um artista local, abrir um show desse porte, ainda mais no encerramento. Eu sou o representante do movimento hip-hop aqui em Caraguatatuba. E a gente teve a oportunidade de, pela primeira vez, vir com o rap, né? E foi muito surpreendente, porque a aceitação foi muito legal. Havia, antes, um pouco de rejeição e tal. Mas acho que isso foi quebrado hoje, né? O pessoal veio com a gente. O último show da temporada de verão em Caraguatatuba é de Marcelo Falcão, com a turnê Melhor Dia Deve Ser Hoje. E levou a galera à loucura. E é claro, cantou os grandes sucessos da banda Rapa, no qual foi vocalista por 25 anos. O Falcão contou os detalhes da turnê e os projetos para 2024. Primeiro, dar um salve para todo mundo de Caraguá. Agradecer por poder fazer parte da rota musical da rapaziada que passou por aqui. A gente encerrando hoje, né? E agradecendo muito a galera que está colando aí para ouvir o som. E dizer que 2024, agora, é terminar o segundo álbum solo meu. E aí, se divertir muito na estrada. Estou indo para os Estados Unidos agora em março, abril. E voltando, já dou a sequência para finalizar um DVD que a gente tem que fazer também. Então, esse ano tem um disco novo, um DVD para ser feito. Com muitas participações. E felicidade de estar na estrada com a minha banda, com todo mundo. O que a galera aqui está aguardando pode esperar para o seu show de hoje? Pode esperar felicidade e muita música na cabeça para a gente se divertir e dançar com chuva sem chuva. Música de geração para geração. Kimberly fez questão em trazer os filhos para curtir o show. Faz parte da nossa história, do nosso amor e dos nossos amores. Então, é da nossa vida. Cada música dele representa muito a nossa história. Vocês vieram exclusivamente para o show ou estão aqui em Caraguá passando férias? Exclusivamente para o show. Trabalhei hoje e vim para o show. E para os filhos, como que passa toda essa energia do show? De amor e alegria. Aproveitar a vida e viver, né? Direto de Ferraz e Vasconcelos para o show de Marcelo Falcão. Essa é a história da professora Camila, que faz questão de acompanhar o músculo sempre que pode. E dessa vez, trouxe toda a família. Eu sou apaixonada pelo Falcão. Apaixonada. O que você mais gosta nele? Tudo. Já fui em vários shows. Onde eu posso, eu acompanho. E hoje é mais especial, porque tem as minhas duas filhas. Minha mãe, meu padrasto. Minha família. Todo mundo aqui, ó. E como passar para as filhas essa paixão? Desde pequena, elas sempre ouviram. Sempre ouviram. Elas sabem. Elas sabem. Tem as minhas duas filhas. Onde eu posso, eu sou. Tem as minhas duas filhas. Onde eu posso, eu posso, eu posso. Tem as minhas duas filhas. Tchau.